Salve rapaziada, começando aqui, vocês não estão entendendo nada, começando o react de hoje Junto com o react a gente está fazendo também o platinado Vai ter um vídeo só disso, mas a gente infelizmente aí calhou E vai começar o jogo já, o Pepe está ali também, olha lá Ele está jogando pra caralho Ele está jogando muito bem Não vai dar tempo de chegar não Ele está na bola Bem jogadinho, saiada Danilo tentava o toque de primeira Obrigado saiada, mas eu não entendo muito Ele está todo na área Ele está forte, arriscou de muito Não, escutei Mano, o time inteiro está na área, tá ligado? Aí você erra, dá um problema para que o time inteiro estava na área Vai para a bola o Rafael Greiga Erra na canhota, a Venga levantada, eu estou deixado Gol, caralho Porra Vamos porra Bora Danilo, bora Danilo, vamos porra Que cruzamento aí, mano, não tem necessidade de ficar cruzando, fazendo curto Muito melhor cruzar assim, mano Muito melhor, mano É isso, cara Nossa Bolão? Tem que ser um fraldão, né, mano? Tem que ser um fraldão Ah, Alex, vai sim, mano Vamos fazer o seguinte, gente Olha o lançamento do Luan Que bola maravilhosa Gol, Rony, liga de fundo Caralho Que rolaço, porra Boa Boa, 13 O Galvez, 13 Mano, porra, o Galvez, ele aceitou o petalho Que rola, milano, né? Que rola, mano Caralho, que rolaço, mano Caralho, que rolaço, mano Caralho Calaço de Rafael Veiga! Dois pro Palmeiras, zero pro Universitário! Que chute especial! Acertou o Rafael Veiga! Tem as transmissões aqui no Facebook Watch pra Libertadores. Deixa eu ver aqui primeiro, não vi? Teve em falta. Mas já tem a manhã, tá expulso, hein? Está expulso em Pereú. Caralho, mano. Dezoito minutos, ativo a Adembo. Caralho, mano, eu vou falar uma coisa, mano. O jogador do Palmeiras tem um parafuso solto. Um parafuso solto, agora fode o time, mano. Ele tava jogando facinho, mano. Vamos ver de novo, ele toma o giro no corpo. Pra quê? Ah, mas também eu vou falar, hein? Desculpa, mas não dá pra amarelo sair, não, mano. Foi totalmente sem querer, velho. Caralho, mano. É brincadeira, mano. Puta que pariu, velho. Agora fudeu, mano. O pior cenário possível pro Palmeiras. Um jogador expulso. E na cobrança da falta, o Thierrys. Que bem se não tá impedido esse filho da puta. Tem que ser do Marcos Rocha, né, mano? Nem subiu esse filho da puta. Ele nem subiu, mano. Ele não subiu. Ele simplesmente viu o cara e não subiu. O golpeado pelo Palmeiras da falta. Tem um Noguique pra bola parada, levantamento de novo perigoso. Caralho, mano. Que pariu? Ah, caralho, mano. Meteu a mão na bola. Pode empatar o jogo aos 21 minutos. O Universitário também tiver a impressão de levantar demais o braço. Mano, mas o que aconteceu com o Milias, mano? Ontem vá, vão voltar atrás mais. Mas... O movimento foi... Foi ombro, mano. Foi ombro, caralho. Foi ombro, mano. Olha lá, batata. Olha aí, mano. O cara empurrou ele, mano. No ano passado, era o outro braço. Foi, digamos, a... Ah, mano. O Palmeiras fode tudo, cara. Caralho, mano. Ou pra mim, mais ainda a interpretação da regra. Que a bola bate ali. O que o Palmeiras consegue, mano? Ah, olha que mano. Fodeu, mano. Autorizada a cobrança do pênalti. Vai chupa a bola. O dia, ali. Caralho, tomando o cunho. O time foi da puta. Por caralho, se fudei. Por caralho, velho. É do universitário. Ah, olha lá, mano. Que é o tio, mano. Caralho, é matadão. O que acontece, mano? Ela fodeu, mano. 2x0, mano. Eu pego lá, hein. A gente tá vendo aqui, ficar na dúvida, o ato tem que definir a vida. E o Palmeiras agora vive... Ah, não. Não, esteve não, mano. Caralho, velho. Ah, que porra de esteve, mano. Vai tomar no cu desse moleque, mano. Ah, não, mano. Que porra de esteve, mano. Esse moleque é muito ruim, mano. Jogar no... Olha aí o que eu esteio. Tempo? Tempo? Cara, é o único que o Palmeiras consegue... Um grande 2x0 e o jogo tranquilo. É, é mim isso aqui? Ah, que cê, o Palmeiras não. Puta, que merda, né? Caralho, os caras batem, mano. Caralho, vira sábado. Os caras batem, velho. Ah, ele é muito filho da puta, velho. Infelizmente, já sabia, tá vendo? Olha isso, como é que pode, mano? Aí só falta o torcedor, vamos falar, a culpa é do Abel, né? Só me falta isso, porque o time tá jogando direitinho. É aquele quando é expulso. No lance seguinte, mano. E aí... Não, não, não. Tem o copo, o ovinho, o japonês. Aí eles tem que ir perto que não sabe. Vai pra bote, sabe como é isso? A oportunidade, o Wesley ajeitou. Lucas Esteves tá... Vai, garoto, vai pra cima, Esteves. Bateu cruzado, teve desvio. Ah, isso não é que é porno, mano. O Danilo tava sozinho. Toca, filho, toca. Ah, caralho, o Esteves, mano. Ah, tá maluco, porra. Cê tá de sacanagem comigo, como é que eu te defendo, velho? Calma, calma. Mano, tem que sair, velho. Se não, f... Mano, último minuto, velho. Bate, mano, com açúcar. Caralho, aqui é a questão. Corço, caralho. Vamos, caralho. Cara, esse time é filha da puta mesmo, mano. Faz mais difícil, mano. Sempre assim, velho. É um time desgraçado, velho. Caralho, velho. É até acreditável, mano. Mano, puta que pariu. Ele não comemora e desabafa toda vez, velho. É, rapaziada. Mas um react hoje foi diferente, né? Um react com uma produção aí de cabelo. Agora a gente já cumpriu, né? Vocês estavam enchendo o saco aí pra gente cumprir, né, Pepe? É, eu acho que era isso o problema do Palmeiras, né? Tudo bem que a gente passou um sufoquinho desnecessário, mas voltamos a ganhar, né? Voltamos a vencer. Estreio de Libertadores é sempre importante. Até porque o outro time empatou, enfim. No finalzinho, né? No finalzinho. Enchendo tanto o saco pra ter essa bota aqui, ó. Cabelo de algodão doce. E eu queria agradecer a Emporio Pepe também, ó. Olha só quanta coisa eu comprei lá no Emporio Pepe, rapaziada. Veio até a mensagem aqui, ó. Obrigado, batatinha, ó. Tem esse aqui, ó. Bilo espanhol. Amendoim japonês. Ó, esses daqui, ó. Que a galera também... O ovinho branco também, ó. Comprei tudo isso aqui, viu, rapaziada? Pra minha casa aqui. Crocante. Que que é? Crocante? Tradicional. Tradicional. Tem mais aqui, ó. Muito obrigado. Então, pintou aquela fome pra ver o jogo? Ou também... Não vai, vai. Quer comer amendoim em outras circunstâncias? www.eporopepe.com.br Vai fazer o seu pedido. O Pepe, na maioria das vezes, faz a entrega, né? Aqui na Grande São Paulo. Às vezes tem dias que não dá pra ele, mas a maioria é ele que faz a entrega. Então, entra lá no site, faça o seu pedido, beleza, rapaziada? Deixa o like também. Ativa o sininho. E é isso. Promessa cumprida. Palmeiras ganhou. Rumo ao tri. E, ó, eu tô com o carro do Palmeiras, viu? Essa camisa aqui é só... É, porque a gente tava fazendo... Não, tava fazendo... Pintando o cabelo também. É verdade, mas tá aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Valeu, Edu Dracena. Falou-se. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.